Olá, tudo bom? Você, meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, vou ensinar pra você como criar uma página de vendas utilizando a plataforma da Hotmart Pages. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Que é uma plataforma onde você consegue criar a sua página de vendas totalmente grátis e também era conhecida antigamente como a Clickpages, porém agora é da equipe da Hotmart. Então é o Hotmart Pages e para criar uma página é realmente muito simples. A primeira coisa que vamos fazer é acessar o site da hotmart.com que você vai usar uma conta nessa plataforma. Tem como criar uma conta apenas na Hotmart Pages, porém eu recomendo já criar a conta da Hotmart que integra e é muito mais fácil. Então, independente, vamos acessar o site hotmart.com. Você precisa ter uma conta aqui. Se você não tiver, basta preencher o formulário que já aparece. No começo da página, você vai preencher seu nome, e-mail e senha e clicar no botão cadastre-se agora. Ou se você tiver uma conta, basta acessar no lado da direita no botão entrar e gerenciar meus negócios. Após você criar uma conta ou acessar a sua conta já existente na Hotmart, você será redirecionado para o dashboard da Hotmart. E aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vai ter o primeiro ícone aqui, que é o ícone de símbolo de pessoa. E ao colocar o mouse em cima, aparece o nome de audiência. Vamos clicar nesse botão. E aqui ele informa e experimente grátis o Hotmart Pages e o Hotmart Send. O Hotmart Pages é a plataforma para criar páginas, e o Hotmart Send é a plataforma para enviar e-mail marketing. Ele já fala então aqui, o criador de páginas e e-mail marketing, e abaixo mostra teste gratuitamente, nenhuma cobrança será feita. De R$ 49,90 por R$ 0,00. E aqui na página ele fala um pouco mais. E o que você vai poder utilizar sem pagar nada? Criar uma página profissional, então você não vai pagar nada para criar uma página de venda profissional, até 100 contatos e 300 disparos de e-mail. Mas essa parte aqui já é para o sistema de marketing, e aqui nesse vídeo eu vou autentar apenas a uma página profissional. Então o que a gente vai fazer nessa página, é clicar no botão começar a testar agora. Ao clicar vai aparecer uma outra página, e já de cara será aberto um popá falando, Fernando ou seu nome, que bom que você está aqui, um textinho. Você pode clicar no botão quero começar minha jornada, mas eu vou fechar, e vai mostrar então a página, para começarmos a criar nossa página de vendas, nossa landing page, e aqui fala comece a vender com a ajuda da inteligência artificial. E essa parte da inteligência artificial é incrível, então vamos clicar no botão criar página com inteligência artificial. Será aberto uma nova página, e aqui já de cara vai mostrar, agora você pode criar sua página de vendas com inteligência artificial, então vamos criar página com, e agora vai abrir a página de criação, da nossa página de vendas. Então a primeira coisa ele pede para a gente escolher um modelo, existe quatro modelos, você pode clicar em cima deles para pré-visualizar, e aqui ele vai mostrar o modelo, e você pode escolher o que você achar melhor, tranquilamente, então fica ao seu critério, e eu vou escolher então o primeiro modelo, e após escolher modelo, vamos lá da direita e clicar em continuar. Na página seguinte vai pedir detalhes do produto e do autor, então primeiro, qual o nome do seu produto, que você vai vender nessa landing page, nessa página de vendas. Você pode colocar o nome que desejar, eu vou colocar como curso, host to be apenas de exemplo, e abaixo descreva as vantagens que seu produto oferece, e como ele funciona. E aqui ele dá um exemplo de textinho, que você pode criar. Eu coloquei aqui então um texto de exemplo, e é a partir desse texto que a inteligência artificial vai utilizar, para criar demais informações e textos para a sua página, então isso é incrível. Abaixo tem, fale um pouco sobre o autor do produto, então você vai falar um pouco sobre você, sobre o que você conhece, como você criou o curso e tudo mais, e aqui tem um textinho de base de apoio, então basta escrever um negócio com texto sobre o autor do produto, no caso você, ou se você está vendendo o afiliado, o autor que criou o produto em questão. Então aqui eu usei um outro texto apenas de exemplo, e eu posso preencher tudo, basta clicar no lado da direita e clicar em continuar. Agora basta aguardar enquanto está sendo criado os textos com inteligência artificial. Após aguardar, será redirecionado para uma página, onde nós iremos escolher as cores da nossa landing page, da nossa página de vendas. Aqui ele dá seis cores, que você pode escolher, no caso conjunto de cores, e você pode escolher a cor que desejar, então fica ao seu critério, e você consegue mexer a página, para ver como vai ficar a mudança de cor. Você também pode personalizar as cores, então clicar aqui, e selecionar cada cor individualmente, então você tem esse poder de escolher a cor personalizada, conforme você achar melhor. No meu caso, vou utilizar a cor azul com verde, então já pré-selecionado, e eu posso escolher a cor, vamos no lado da direita e continuar. Agora ele vai pedir para apresentar o produto, e ele vai gerar o texto e o subtítulo. Você consegue editar, então dos textos que você forneceu, a IA foi lá e alterou. Se você quiser, você pode criar os textos novamente com a IA, então criar texto com a I, ou pode usar os que ele já criou, e também alterar o que você desejar. Em seguida, ele vai pedir a foto do produto, e essa foto vai ser a que vai ser adicionada, na primeiro banner. Você pode colocar a foto que desejar, então eu vou carregar uma foto, e a dimensão recomendada é 480x480 pixels. Então aqui eu subi apenas uma imagem de exemplo, com a logo do host to be, não seria a imagem do produto de fato, mas do lado você vai colocar o produto. Então depois de preencher isso, vamos no lado da direita em continuar. Na página seguinte, vai ter a descrição do produto. Mesma coisa que a página anterior, foi a inteligência artificial que criou esse texto, se você quiser, você pode alterar qualquer coisa, ou criar novos textos aqui. Em seguida vai ter um vídeo, você pode querer ter um vídeo ou não, e esse vídeo você precisa subir ele no YouTube, e colocar o URL dele. E o vídeo pode estar não listado, então não precisa ter listado, pode botar como não listado, e colocar aqui. Então eu vou colocar aqui a URL de um vídeo do host to be, apenas de exemplo. Então aqui é o produto de sucesso, é apenas um exemplo do host to be. E depois de preencher, vamos lá da direita em continuar. Agora na opção, vai ter os textos, e aqui ele vai pedir o nome do autor, e sobre o autor. O nome do autor, você vai colocar o nome de quem produziu o conteúdo, no meu caso fui eu, então botar o meu nome. E sobre o autor vai ser o mesmo esquema, uma inteligência artificial. Criou o texto, e você pode alterar, ou criar novos textos com inteligência artificial. E após, vamos abaixo na opção de fotos, e aqui você vai colocar uma foto do autor. Então uma foto bonita, com um fundo bacana, de preferência um fundo branco, então um PNG, mas fica a seu critério. E aqui para exemplo de novo, eu vou usar a logo do host to be, pois é apenas um exemplo. Vamos do lado da direita, em continuar, e agora na opção de oferta. Então vai ser aqui, que você vai configurar, a parte importante, que é o link do seu produto. Então primeira coisa, preço total do produto, então você vai colocar, o preço desse produto. Vou dar um exemplo aqui, vamos colocar então, R cifrão, e vamos colocar o preço do produto, que você quer vender. Vou ter aqui por exemplo, como R cifrão, e o valor de R$197,99, que é por exemplo, o preço do produto. E em seguida, agora vai ter uma parte, muito importante, que é o link de pagamento. E vai ser nesse campo, que você vai inserir, o link do checkout, do seu produto. Independente da plataforma, que você for utilizar, então você pode utilizar, de fato a Hotmart, para cadastrar e vender seu produto, pode usar aqui o Wi-Fi, pode utilizar a Bripe, e dos, independente da plataforma, todas elas tem o link do checkout, e você vai colocar o link, aqui nesse campo. Então eu vou apagar o que tem aqui, e para exemplo, vou colar aqui, o link de pagamento do produto, da Hotmart. Então eu tenho meu produto, cadastrado lá. Essa é a URL do checkout, desse produto. Então o que eu vou fazer, é colocar o URL, da Hotmart aqui. Depois disso tem o texto, do botão que você pode, colocar o texto que desejar, mas eu vou deixar, o padrão quer comprar agora. Em seguida, vamos no lado da direita, e clicar no botão, publicar. E agora, a página já foi publicada, com sucesso. Então aqui mostra, parabéns, você publicou a sua página. Você pode ir para a opção, ir para a página publicada, ou clicar no botão, continuar editando. Eu vou clicar nesse segundo botão, então basta clicar. E será aberto então, a página de edição, e já de cara, ele mostra, bem vindos ao editor, do Hotmart Pages, e que fala, em oito passos, você aprenderá, como é simples e rápido, fazer uma página, com o editor, Hotmart Pages. Você pode clicar, em conhecer, mas eu vou vir aqui no xizinho. Com isso, agora foi aberto, a página de edição, do editor, aqui da Hotmart Pages. Basicamente, tudo que você criou, você pode editar. Então, esse é o legal. Fora, o que você utilizou, a inteligência artificial, você consegue, editar tudo. Então, tudo que está aqui, é editável. Você consegue, clicar em cima. Ao clicar, vai abrir todo o menu, de configuração. Então, você consegue, editar texto, fonte, a cor, tamanho, consegue alterar o texto, consegue apagar, criar um novo texto. Tudo isso, você consegue fazer, nesse editor. É basicamente, como se fosse o Wix, por exemplo, ele arrasta e solta, e basta você mexer um pouquinho, que consegue, entender como funciona. Fora, se você consegue, adicionar elementos novos, na esquerda, vai ter um menu, e aqui tem um botãozinho de mais, que se você clicar, ele vai mostrar, o que você consegue, colocar, consegue adicionar estruturas, mas também, consegue adicionar elementos. Então, pode botar título, parágrafo, botão, formulário, imagem, vídeo, ícone, cronômetro, fac, tudo isso, você consegue colocar. E para colocar, basta clicar e arrastar, onde você quer adicionar, que vai ser adicionado, e você vai clicar em cima, e configurar. E além disso, o mais legal, é que também, no lado da esquerda, abaixo do X, tem um botão chamado, modelos de sessão, se você clicar, ele vai dar, diversas opções, e essas opções, tem modelos prontos. Então, por exemplo, eu posso vir na opção, do cabeçalho, ele vai mostrar, cabeçalhos prontos, se eu quiser colocar, mas como isso é uma página de venda, eu não vou colocar cabeçalho, mas tem a opção de captura, então vai ter, vários blocos, já prontos, no sistema de captura, sistema de CTA, então já vem prontinho, para você conseguir converter, aqui com o CTA, tem a opção de FAQ, então de perguntas frequentes, tem a opção de link na bio, como se fosse, um link tree, e diversas, outras coisas, que você pode utilizar. O que eu vou fazer, apenas de modificação, para mim, essa página de vendas, já é muito boa, não é nada, muito complexo, nada que vai distrair, muito a pessoa, e a única coisa, que você precisa alterar, é as perguntas frequentes, então você simplesmente, pode pegar a pergunta, que já está, e apenas trocar, a resposta, então recomendo, mas o que eu vou mudar, de fato, é o banner inicial, então aqui seria, como se fosse, um cabeçalho, que ele vai mostrar, o texto, o botão de comprar agora, e a imagem do meu produto, mas eu gosto, de colocar, outro elemento, aí que já vem pronto, então o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui, no fundo branco, após clicar, você vai ver, que no lado da direita, abaixo, apareceu algumas opções, como salvar sessão, duplicar, e deletar, eu vou simplesmente, deletar, e após deletar, agora ficou apenas, o sobre o conteúdo, o que eu vou fazer, vim no lado da direita, na opção modelos de sessões, clicar, vou vir na opção de vitrine, e aqui na vitrine, ele vai ter diversas opções, de cabeçalho, que na minha opinião, são melhores, que o que já vem, e eu vou escolher a segunda, vou clicar, e arrastar, até em cima, que é onde eu quero adicionar, então, ao arrastar, ele botou aqui, solte a sessão aqui, eu vou soltar, e prontinho, agora, ele já adicionou, uma vitrine, então o cabeçalho, que na minha opinião, é muito melhor, do que o já vem, e aqui, você simplesmente, vai alterar, os textos, e o que eu vou alterar aqui, é simplesmente o vídeo, então vou clicar em cima do vídeo, ao clicar em cima do vídeo, no lado da direita, vai aparecer as configurações do vídeo, e vai link do vídeo, então eu vou colocar o mesmo vídeo, anterior, aqui como é apenas um exemplo, então, alterei o link, do vídeo, ele já adicionou o meu vídeo aqui, e por fim, o botão, quero começar agora, você vai clicar, pode alterar o texto do botão, mas o que você vai ter que fazer, é vir no lado da esquerda, e na URL do destino, você vai colar, o link do checkout, do seu produto, assim como nós fizemos, na página anterior, e claro, você tem que alterar os textos, tanto de cima, aqui são apenas exemplos, você vai ter que alterar, para o tipo de produto, que você está fornecendo, abaixo, tem a opção descrição, do principal argumento, de vendas do seu produto, você também tem que alterar isso, mais 7 dias de garantia, você pode deixar, acesso imediato, você pode deixar, compra segura, um ano de acesso, e suporte, tudo isso você pode deixar, e a página de vendas, depois de você alterar, alguns textos, da sua preferência, ela está praticamente pronta, única coisa que eu vou mudar, é ir no lado da esquerda, novamente no menu, lá abaixo, na opção configurações, vou clicar, e aqui vai aparecer, a opção de endereço de página, vou acessar essa página, e aqui vai aparecer, a opção de domínio, por padrão, ele vai utilizar o domínio, nome da sua conta, da hotmart.hotmart.host, então que seria, tutorial.hotmart.host, você consegue, colocar um domínio profissional, como por exemplo, site tutorial.com.br, sim, é possível, então aqui tem, configurar novo domínio, porém se você clicar, ele vai redirecionar, para uma página, e aqui, ao clicar em mais domínio, ele vai informar, que você precisa, trocar de plano, ou seja, você precisa contratar, um plano profissional, aqui do hotmart pages, e o plano mais barato, custa 50 reais, por mês, então 49,99, e fica então, ao seu critério, se você quer pagar, ou não, para ter um domínio, profissional, recomendo sim, mas fica ao seu critério, como a gente está criando, essa página de vendas, totalmente gratuito, nós vamos utilizar, o domínio, que já vem disponibilizado, feito isso agora, o que nós vamos mudar, aqui é o subdiretório, você pode ver, que ele faz, um página de vendas, quantidade de letras, e números aleatórias, eu vou apagar, e aqui eu vou colocar, o nome da minha página de vendas, vou colocar como, curso host to be, e então vai ficar, tutorial.hotmart.host barra, curso traço host to be, e você pode colocar, o nome que quiser, e vai ser o url, dessa página, feito isso, por fim, basta clicar no botão abaixo, salvar, e depois de salvo, por fim, e última coisa, que você vai fazer, é vir no lado da direita, e clicar em publicar, para ele salvar, todas as alterações, e ele informa, página publicada, essa é o url, da sua página, é que elas, que as pessoas, vão acessar a sua página, então você pode clicar, e vai abrir, a página de vendas, que você criou, em apenas, alguns minutos, muito rápido, e o melhor de tudo, totalmente de graça, então, eu espero, que esse vídeo, tenha ajudado, se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like, nesse vídeo, e se inscreva no canal, para estar apoiando, nossos tutoriais, nos vemos no próximo vídeo, e tchau.